Dona Carol, você sabe que o alimento a brilhar no mitos e verdades dessa noite é um verdadeiro queridinho do café da manhã de muita gente. Por quê? Porque ele é saboroso, ele é nutritivo e ele ainda ajuda a manter o intestino funcionando, sabe? Como um reloginho. Vai um mamão aí? Olha, quem não gosta de mamão? Lá em casa a gente tem esse hábito sim. Até porque o mamão faz um bem danado pro nosso corpo, não é verdade? Agora, você sabe de uma coisa, gente? É possível que o mamão seja também um dos ingredientes de um prato salgado bem famoso, é? O picadinho. Quer ver só? Cinco letras e um sabor irresistível. Rico em diversos nutrientes e versátil. Pode estar em pratos doces e acredite se quiser. Nos salgados também. E sabe qual é o melhor de tudo? Dá pra comer essa fruta o ano inteiro. E geralmente com um preço bem acessível. O chefe Michel D'Arquet é francês. Mas desde que chegou ao Brasil na década de 80, se apaixonou pela culinária local. Foi 40 anos que eu tô aqui, adoro o Brasil. E sabe o prato que o chefe criou especialmente pra participar aqui do nosso mitos e verdades? Picadinho de carne com mamão verde. Agora não pode de jeito nenhum ser mamão maduro, né? Senão fica tudo esbilinguido na sua receita. Não, não, não. Tem que ser mamão verde mesmo. Sabe aquele mamão que vai demorar pra amadurecer? Ele pica o mamão e a carne. Pode usar sangue, pode usar contra filé. Pode usar o patinho que não tem muita gordura? Patinho, sim senhor, pode ser usado patinho que fica delicioso também. O chefe coloca na frigideira óleo, alho, cebola e gengibre. O cheiro é insuportável de bom. Vou adicionar agora um pouquinho de pimenta dedo de moço. Adicionando minha papaya verde cortada em cubinho, refogando ela. O chefe tá animado! Falando nisso, dizem que o mamão ajuda no combate ao cansaço. Aquela sensação de fadiga do dia a dia. Mito ou verdade? Verdade. Porque além dele ser um carboidrato bom, ele ajuda a dar energia. E também ele é rico em vitaminas e minerais, como do complexo B, fósforo, magnésio, cálcio. Que são minerais e vitaminas que contribuem para combater a fadiga e aumentar a disposição. O chefe parte para os temperos. E aqui tem um segredinho. Esse daqui é o garam masala. É uma especiaria tipicamente asiática, que se usa bastante na Tailândia, na Coreia. No Vietnã também eles usam bastante essa especiaria. Água, cebolinha, coentro e sal são os últimos ingredientes que vão para a panela. Eu vou adicionar o suco de meio limão, só para dar acidez na preparação. Ele fica muito mais apetitoso, muito mais cheiroso. Você já mandou sua dúvida para o nosso perfil, arroba, domingo e espetacular? Ainda não? Então faça como a Kaila, que perguntou. Mamão pode ser consumido de noite? Mito ou verdade? Verdade. Ele pode sim ser consumido à noite, como em qualquer horário do dia, só dosar as quantidades e fazer as combinações adequadas, não tem problema nenhum. Ou seja, o mamão não dá aquela sensação de barriga pesada. Já que o assunto é peso, olha uma receita levinha, levinha. Salada com mamão. Mamão, papai verde, bem verde. E nos damos um choque térmico com água e gelo. E a gente pode fazer essa salada com o mamão verde, papai verde, tomate cereja e o que mais a gente tiver em casa, os outros ingredientes? Pode colocar abacate, que ficaria fantástico. Abacate. Poderia colocar alguma raspa de limão siciliano, que teria uma acidez excepcional. No lugar de colocar amendoim, pode colocar castanha de caju. O Espírito Santo é um dos principais produtores de mamão do Brasil. Por ano, mais de 400 mil toneladas da fruta são produzidas no estado. Algumas cidades fazem parte do chamado polo de mamão. Por lá, são cultivados os dois tipos de mamão mais consumidos no país, a papai e o formosa. Os dois, em questão de nutrientes, são bem parecidos. Os dois são super benéficos para a nossa saúde. O papaia, ele acaba tendo mais fibras e acaba tendo mais licofeno, que é antioxidante. A gente consegue reparar pela cor, que a cor dele é mais forte. Já o mamão formosa, ele tem menos calorias, mas tem menos fibras e menos antioxidantes também. Mas os dois são bem parecidos e são benéficos para a nossa saúde. O Brasil é o segundo maior produtor de mamão formosa do mundo. Já o mamão papaia é produzido em grande escala por três países. Estados Unidos, México e Porto Rico. Mamão, que fruta bonita, cheirosa, deliciosa. Só não gosto quando coloca açúcar no mamão, viu? Prefiro assim, ó, com umas gotinhas de limão. Eu acho que fica muito mais gostoso, assim, ó. Que delícia, hein? Deixa eu experimentar. Puxa, que pesado. Deixa eu abrir o mamão formosa com vocês, para ver uma coisa, descobrir uma coisa. Opa, vai lá. Quanta semente, quanta casca, que desperdício. Será que a gente pode aproveitar melhor o mamão usando a casca, as sementes? Hein, doutora? Podemos sim aproveitar e consumir as sementes, porque ela tem bastante vitaminas, minerais e tem muitas fibras, que ajudam a melhorar mais ainda o nosso trato gastrointestinal. A gente pode consumir a casca batendo num suco, numa vitamina, ou a gente pode usar também para fazer algumas receitas e até mesmo para fazer chás. O mamão é fruto do mamoeiro, árvore da espécie carica papaia. A espécie é originária do sul do México e se reproduz melhor nos países com clima tropical. No Brasil, o fruto é produzido o ano todo. Mas a safra, geralmente, ocorre de maio a outubro. A fruta é muito conhecida por ajudar pessoas que têm problemas intestinais, já que contém uma enzima chamada papaína. Ela ajuda a melhorar a absorção dos alimentos. Ela facilita a quebra dos aminoácidos e isso faz com que a absorção seja mais rápida. A Karina passou a incluir o mamão na dieta depois de enfrentar alguns problemas com o intestino preguiçoso. Quanto tempo depois de comer o mamão papai, há quantos dias que demorou para fazer efeito com o intestino que estava tão preguiçoso? A primeira semana que eu mantive a frequência de comer o mamão, eu comecei a melhorar o funcionamento do intestino e falei, não vivo sem. Além de comer in natura, a jovem foi procurar outras formas de consumir o alimento. E aí, conheceu uma receita bem simples e deliciosa. Mamão papai com licor de cassis. Mas será que o mamão engorda? Mito ou verdade? Mito. Nenhum alimento sozinho engorda ou emagrece. Tudo vai depender das quantidades, das combinações que você faz com ele e da sua dieta ao longo do dia todo, de cada refeição. Por isso que na receita da Karina, ela usa sorvete de creme zero açúcar. Depois de tirar a semente do mamão, ela raspa a fruta e bate tudo no liquidificador. Essa é a textura que ele tem que ficar, bem homogênea. E se você optar em utilizar o licor de cassis, jogar um pouquinho, está pronto para servir. A Júlia quer saber, mamão ajuda a combater a anemia? Mito ou verdade? Verdade. Ele pode sim contribuir com a anemia porque ele tem bastante vitamina C. E a vitamina C ajuda a melhorar a absorção do ferro. Então, associado a isso, pode melhorar sim a combater a anemia. Tem receita em dobro no prato de domingo de hoje. Corre lá no r7.com barra canal domingo e espetacular para aprender a fazer mousse de mamão e almôndegas ao molho de mamão. Você também pode apontar a câmera para o QR Code aqui da tela. No quintal da casa da dona Carmen, em Belo Horizonte, o mamão sai do pé e vai direto para a cozinha. Frutas lavadas é hora de cortar. O doce de mamão da dona Carmen pode ser ralado ou em formato de flor. Quando eu vou cortar esse mamão, eu tenho que cortar bem fininho, com bastante carinho, bastante calma. É assim mesmo. Tem que aparecer o outro lado da faca. E aí eu vou enrolando, porque ele não quebra. Tá vendo? Ele vai enrolando. A dona Carmen já faz essa receita há mais de 40 anos. Ela aprendeu com a mãe, já ensinou para a filha, a Aline. E agora a turminha da nova geração já está de olho, né, gente? Tem gente que acha que criança não pode consumir mamão. Mito ou verdade? Mito. As crianças também podem se beneficiar do que o mamão nos traz de benefício. E também muitas crianças têm intestino preso. Então ajuda a melhorar isso e melhorar também a nossa imunidade. O mamão ralado vai para o molho por duas horas. O enroladinho vai direto para o fogão. Coloca na panela de molho, vai fervendo, vai trocando a água. Quando for trocar a água, não troca a água fria, não. A água tem que ser fervendo. Então tem que ir trocando a água quente. Na panela do mamão ralado, dona Carmen acrescenta cravo, canela e açúcar. A calda, ela tem que fazer uma linha retinha. Está quase pronto. Ah, uma coisa importante. O cozimento tem que ser feito em fogo médio. Por aqui, tudo é feito à moda antiga, no fogão à lenha. Depois de duas horas... Chegou-me a hora de provar essa delícia que é o doce de mamão da dona Carmen. Vamos servir. Aqui em Minas, é claro, a gente acompanha com o queijinho. Pensa que acabou. Esse outro doce aqui é feito com o mamão de vez. Que é ele nesse ponto aqui, ó. Nem verde e nem maduro demais. E ainda tem, gente, olha só. O sabão, que é feito também de mamão. E o chá, que é feito com a folha do mamão. O chá de mamão e a fruta in natura ajudam no controle do colesterol. Mito ou verdade? Verdade. Por ser rico em fibras, em vitaminas, antioxidantes, junto com uma alimentação equilibrada, ele pode sim ajudar. Depois da lição aprendida, chegou o momento que a criançada esperava.